Vão os teus, compromissos sem fim Esse tempo já passou, já me arruinou Não há mais nenhum, talvez, nesta primeira vez Queres ver? Sim, é na quinta? Quinta ou sexta, mas eu depois confirmo Olá, então, já estás pronta? Não, 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 estou quase, mas estou bem de quase E vais assim? Sim, porquê? Estou mal Estás demasiado produzida? Achas mesmo? Não tens outra roupa? Vou a trocar Vai trocar, Sofia, vai Eu espero mais um bocadinho Ainda temos tempo, também Ok, eu vou Está bem, eu vou trocar O teu que é que se passou? Foi o Paulo Outra vez o Paulo Ah, sim, mas esta vez foi um caso estranho Ah, ele veio ter comigo para me levar para o jantar do amigo E basicamente ainda não estava pronta, como sempre E ele entrou E pronto, eu estava já vestida, só que não estava Ainda tinha que me acabar de mantelhar e pôr as minhas coisas na mala E quando, assim que ele entrou, ele começou logo a criticar como eu estava vestida Olha, eu estava muito giro, eu estava com aquela mini saia que usei uma vez para um jantar contigo E aquele top, que é um bocado adotado, pronto E ele começou logo a dizer porque é que se eu estava bem assim e se ia assim Não estava a perceber Mas tu me dava roupa? Sim, porque ele começou a dizer que parei não ir assim, porque estava frio E pronto, na realidade tem razão, estava um bocado frio Não tem razão, tu andas vestida como queres Sim, mas... Se tu me tinhas frio, ou se achaste que não ias ter frio, não tinhas que ir me dar roupa porque ele quis? Não foi porque ele quis, eu... Foi porque ele quis, porque senão não tinhas vestido assim Não, eu vesti-me e depois fui me dar, não foi só porque ele quis, foi porque eu ouvi a opinião dele e achei que se calhar tinha razão e pronto Não podes deixar que ele te controlo Ou tens uma conversa com ele porque achas que isso é do stress Ou então o melhor é pôr um ponto final na relação Mas sim, o stress está relacionado com isso E agora com a época de exames e assim andamos muito mais estressados Mas isso não é desculpa Para ele tratar mal Ou para controlar a roupa Vejo Se quer que estou fazendo O tempo já passou Já me arruinou Não há mais nenhum talvez Nesta primeira vez Aese 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 E